Bom dia galera, pra quem não conhece, eu sou o Renato Garcia e bem-vindo a mais um vídeo né galera Pra quem não sabe, eu ainda estou machucado, pra quem não assistiu o último Caçador de Lendas Que é um quadro de lendas do meu canal, infelizmente aconteceu isso Então galera, essa explosão acabou queimando as minhas pernas inteiras galera E tá doendo demais, o outro que foi queimado, que no caso é o Gu, também se queimou a cara, ele também tá se recuperando Fui visitar ele ontem e aparentemente ele tá bem Mano, mas vocês não tem ideia que dói demais, parece assim que cada dia que tá passando, tá ardendo mais galera Aquela explosão aconteceu domingo e hoje no caso é terça-feira, ou seja, passou apenas dois dias E as minhas pernas ainda estão um pouco inchadas e estão doendo Mas eu não posso ficar parado, porque na verdade eu já tô parado né galera Eu tô de cama já faz, desde aquele dia que aconteceu a corrida eu tô de cama Mas hoje eu preciso sair pra resolver os meus problemas e eu estou sem vídeo nenhum galera, sem nada E eu perguntando pra alguns amigos, que que eu faria de vídeo, porque eu não consigo andar muito bem de moto ainda né Porque as pernas chamuscou tudo E quando a gente sai de moto, o vento bate ali mano, dói tudo E aconteceu de eu sair com a CB1000, que no caso tá aqui em casa Mano, bateu uma pedra no meu machucado, que Deus me viu, quis morrer galera O Bruno, meu amigo, deixou a moto dele aqui em casa né, ele foi viajar E ele deixou essa nave aqui comigo E cara, dá vontade de chorar, tem uma nave dessa e não poder andar cara Porque eu fui tentar andar com ela, caiu uma pedra bem no meu pé, que eu falei, meu Deus, vou morrer E eu perguntei pros meus amigos, que que eu poderia fazer, porque eu não posso andar de moto, não posso fazer quase nada, tá ligado? Ele falou, Renato, por que você não grava um daily vlog? Porque seus daily vlogs é legal E mano, eu fico meio com receio de gravar daily vlog, porque eu não sei gravar daily vlog, tá galera? Eu tô aprendendo, mas hoje vai ser um daily vlog, vou mostrar meu dia de doente né mano, que eu tenho que resolver umas paradas Vocês devem estar se perguntando, Renato, cadê a XJ6, que só tá a CB1000 aqui, a XJ sumiu Mano, a XJ6 tá lá no Marcelo, ela está arrumando a traseira, eu vou mostrar o que eu fiz com a traseira da minha XJ6 Enfim, vamos pegar o carro, vamos resolver umas paradas e vamos lá mano Ai, 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 minha perna, calma, vai com calma, palio Meu amigo que ela vem me visitar, né mano, como que eu tô, tô bem? Tá bem pra caralho Tô, tô horrível mano, eu vou levar ele logo ali, ele veio aqui em casa, acabou que ficou sem moto também Ele tem uma XJ6 também, tá galera? E em breve vai ser um vídeo nosso no autódromo Tá, Renato, o que você vai fazer agora? Galera, eu vou lá na caixa postal pra mim pegar, pra ver se chegou alguma coisa Eu já fui há dois dias atrás, mas é sempre bom eu ir mais uma vez pra ver se tem alguma coisa Então vamos lá no correio pra ver se chegou alguma coisa, porque é o dele, mano Eu vou gravar tudo que eu vou fazer hoje, mano Vai lá Agora eu fiquei sozinho, né mano, então partiu, tchau Fiquei sozinho, agora vamos partir pro correio, né, resolver os BO Pegar o presentinho que vocês me mandam Porque eu vou abrir tudo em vídeo, galera Tudo, tudo, tudo em vídeo Meu Deus, só na minha cara O mais foda, mano, é que eu não... Nossa Senhora O mais foda, mano, é que eu não posso tomar sol nas pernas de jeito nenhum, mano Eu não posso pensar em tomar sol, senão minha perna já arde na hora Começa a pipocar tudo e pode manchar Então vamos logo pro correio, porque eu tô atrasado Vai fechar o correio Bom, tinha algumas cartinhas aqui É que nem eu falei, eu passei há dois dias atrás Eu peguei umas caixas, mano Mas já tá na hora de abrir, certo? Eu vou abrir provavelmente no meu segundo canal Então se você não é inscrito no meu segundo canal Meu segundo canal já tá chegando a um milhão de inscritos, galera Mano, eu não tô nem acreditando, tá ligado? Mas se você não é inscrito, se inscreva lá Porque geralmente eu sempre posto abrindo os presentes lá Então eu já vou fazer um vídeo, porque já deu uma acumulada lá em casa Eu vou abrir as cartas, eu vou abrir a caixa, tá ligado? Pra mostrar pra vocês Tá da hora, mano, tá? Eu tô recebendo bastante presentim As cartas, assim, vêm de monte Eu fico assim, às vezes, tipo assim Eu vá à noite lendo tudo Porque eu não consigo dormir às vezes à noite Fico lendo muito da hora, muito gratificante Agora vamos lá na oficina Porque não tem uma surpresa pra vocês, mano Eu não queria mostrar o que eu fiz na minha XJ Mas eu vou ter que mostrar, infelizmente Mas eu não queria mostrar Infelizmente eu gastei uma nota na minha XJ6 Porque eu fiz uma burrada, mano É, eu fiz uma burrada Então vamos lá Vamos perder tempo Minha moto já tá lá me esperando Partiu Olá, como vai? Tudo bem? Trouxe sua placa, viu? Que você esqueceu Ah, mentira Você esqueceu Verdade Fazia um ano que eu tava na casa dele Não, no carro dele No carro dele Galera, eu vou mostrar aqui o que o Marcelo tem Que ninguém tem Mostra lá, Marcelo O que você ganhou? O que que é isso, Marcelo? Isso é a foto de um cara que se diz piloto Autografada Autografada Piloto o que? Piloto o Renato? Eu não sei direito de ser piloto Mas é um cara que faz vídeo no YouTube Piloto o Renato Garcia É, nesse dia ele tava sendo um piloto Galera, se tiver 100 mil likes nesse vídeo Eu deixo minha barba igual a dele, mano O bigode igual a... Olha aqui Bigode Que? Mas nasce barba aí? É, eu acho que não vai ter lá, hein? A gente tem que colar um aqui assim, Joga Eu tenho barba, tá? É ele que faz um break, deixa eu ver Vem o bumbinho lá Ah! Eu já vim ser atendido e já voltei embora, mano Bom, galera Hoje a oficina tá bem lotada, né, mano? Muito lotada Temos já uma XTzona nervosa Chavosa também, mano, ó Temos a XJ6 Troada mais famosa do Brasil Quem lembra dele? O Bravo E aí? Já se vingou, né? Você já tá feliz Já se vingou, tá feliz A minha moto tá ali, galera Depois eu vou mostrar o que eu fiz com ela, infelizmente, né? Eu vou mostrar, galera Eu não queria mostrar, mas vou ter que mostrar Então mostra A burrada que eu fiz Foi burrada? Um pouquinho só Galera, o orçamento dela Deu 608 mais 1240 Duas peças Então foi muita burrada Vocês vão ver Eu vou mostrar Calma aí Bom, galera Acabou que escurecer E a gente não fez nada, mano Nada mesmo Mas diz o meu carro aí Que eu não tô possibilitado Quê? Então seria o seu chofer Demorou Aqui, ó Tá? Essa é a primeira? É Aí é só acelerar e só tem a embreagem? Isso Acelera e só tem a embreagem Acelera tudo ou pouco? Tudo Acelera tudo É assim? Não Tem que ir devagar Ah, tá Então tá Devagarzinho Brincadeiras à parte, galera A gente, mano Eu fiquei ali o dia inteiro E não fiz quase nada Tá ligado? Fiquei conversando Acabei que nem mostrei minha moto também Se bem que minha moto tá na bancada Ela tá trocando a relação, tá, galera? A relação dela já foi pro pau Então Eu já tô trocando a relaçãozinha da moto Até que enfim, né, mano Demorou bastante Mas tô trocando E a gente teve uma ideia, galera De fazer uma fogueira Uma fogueira e reunir os amigos Tá ligado? A gente mesmo E ficar perto da fogueira Tá ligado? Se bem que eu tô A gente tá com trauma de fogo, né, mano? Porque... A gente tá muito bem Mas tá meio frio Tá meio frio Tá meio calor E uma fogueira cai bem E a gente tá indo agora pro mercado Pra comprar uns marshmallows, mano É isso mesmo Eu nunca Eu nunca comi marshmallow na fogueira, mano É verdade mesmo Nunca, nunca Então a gente vai comprar lá Vamos ver se a gente acha marshmallow Que fala? É marshmallow Marshmallow, né? Não é cogumelo, não, né? Eu também nunca comi Eu também nunca comi Não? Vou ver agora qual que é o moio lá E a gente nem sabe comprar isso O mercado vai fechar daqui 10 minutos Então já sabe, né? Então vamos entrar pro mercado logo Antes que feche Pra ver se vai dar certo A nossa tentativa de comer um marshmallow Na fogueira, né, mano? Por que fazer o que? A gente não pode andar de moto A moto tá arrumando também Tá trocando a relação Fazer o que? Vamos entrar Mano, a gente não tem ideia Onde acha marshmallow É doce marshmallow? É, marshmallow é um doce Achei que era tipo um cogumelo Sei lá Acho que a gente achou Vamos lá Não, ah, é ali Achamos Achamos Aqui Nossa, é esse aí? É R$26,00 Rapaz Mas tem R$17,00 Ah, esse aqui é mais bonito Esse eu acho que é melhor, né? Não, mas esse é muito melhor Olha aqui como ele é melhor Tipo assim, dá pra gente comprar muito mais esse aqui, tá ligado? R$7,21 dá pra eu comprar quatro deles aqui É, é verdade E o detalhe Ai Meu Deus Cara, eu tenho que levar É É colorido É, é colorido Tá vendo? Então nós vamos ter que levar Galera, cumpriu a missão Encontramos o marshmallow Só que eu vi Obrigado, viu? Valeu, na verdade nós não encontrou, né? O cara ali que ajudou a gente Mas agora a gente Eu vi uns negócios ali, mano Que eu tomava na minha infância E eu vou querer tomar de novo, mano Eu fiquei na vontade Vocês vai ver Enfim, a gente vai escolher aqui os marshmallow Qual que nós vamos pegar? Tem que ser esse, né? É, tem que ser esse aqui Vai ser que é gostoso É, deve ser tudo igual Será? Fechou É isso que eu quero, mano Lembra? Lembro Quer a chupeta? Não Não, não quero não Eu quero a motinha vrum vrum Não, o que? O astronauta? Vamos apostar um racha? Vamos Cato que é essa moto verde Eu vou de Kawasaki Você vai de Suzuki É Vai, monta aí Aqui embaixo? É Vai Bom Meu Deus Já era Que bosta, mano Eu quero laranja Tem celular, ó Não Novo Novo Botei um novo Zero Hello, Motão Bom, galera Então hoje eu vou matar a saudade disso E eu vou realizar um sonho meu Que é comer marshmallow Na churrasqueira, mano O Marcelo é tipo o meu O meu Nossa, tipo assim Nós estamos com fome É, olha isso Acho que dá pra ir agora Compras feitas, pessoal Agora vamos pra oficina Pra mim De novo Tentar mostrar a minha moto pra vocês Porque eu não mostrei, né, mano Me desculpa Eu não queria mostrar pra vocês Mas infelizmente foi uma caca que eu fiz Não foi caca, né, mano É Ah, eu vou explicar lá melhor Que eu não quero dar Ele avançou um pouquinho do ponto Não quero dar um spoiler, beleza? Então vamos pra oficina Bom, enfim Chegamos na oficina E eu vou mostrar O que a gente tá fazendo na minha moto, né É Mano, a gente tá trocando a relação, né Tá trocando aqui Relação Pião novinho Pá O Marcelo vai trocar Mas já tá de noite Ele vai deixar pra amanhã no caso Mano, só que o mais importante Que eu queria mostrar pra vocês Tá por aqui, ó Eu vou ter que mostrar, hein Ó Tchan, tchan, tchan Já repararam ou não? Não dá pra ver, né, mano? Olha isso, galera Olha isso, rapaziada Agora focou bem Olha a raspada que deu, mano Chegou a arrancar, ó Chegou Chegar no ferro Aqui mesmo, ó Aqui abriu um buraco, mano Cê vê Olha aí Então Raspou a rabeta Foi num grau, tá ligado? O grau acho que Deu uma passadinha do limite só E deu uma pegada E aí? Passou só um pouquinho, só? Só um pouquinhozinho Só um pouquinho? Nada Mais um pouquinho pegava o banco Ah, também não O banco tem isso aqui, vi Sabe por que eu sou um retardado, galera? Sabe quanto custa isso aqui? Isso aqui, galera 608 reais Na concessionária Yamaha Vocês podem ligar aí na concessionária de vocês E perguntar Isso aqui, ó Essa porrinha aqui, ó Vale 1250 reais 1858 reais Mano Vamos arredondar aí pra 2 mil reais? Vamos 2 mil reais Numa brincadeira, mano Numa brincadeira Tá ligado? Eu só tava raspando a placa, tá ligado? Foi esse treino aí, ó Foi esse treino aí, tá ligado? Eu só tava brincando de dar uma raspada na placa Mas a gente acabou Se empolga E aí Deu nisso, mano Raspado tudo As peças já tão As peças já tão chegando, tá ligado? Agora que quando eu for trocar Eu vou parar com essas brincadeiras De ficar ralando placa Porque se não, mano Vai ferrar Vai, que nem o Marcelo falou Vai comer o banco E já era Mano, é muito caro Peça de XJ6 Então não façam isso, mano Mas que ficou bonito Ficou, né, mano? Raspado Ficou chave, né? Foi Tirou uma foto aí pra mim No Instagram, gente Vocês que conseguiram, tá ligado? Sei lá Tirou uma foto aí Enfim Então O resto é tudo de boa A moto tá zera Né, mano? O Marcelo tá dando Já aquele trato na relação Como sempre, né, mano? Tem que dar uma coisinha, né? Ou relação Mas agora chega de enrolação Que a gente tem um compromisso, mano A gente tem uma fogueira pra fazer Então vamos lá pra casa do Marcelo Fazer uma fogueira É, eu não comentei isso, né? A gente vai fazer no quintal da casa dele, mano Então Foda-se Vamos pra casa dele Vamos acender, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vai, bota fogo Cuidado, hein? Ih, tá fraco Ih Ih Ué? Ah, achei que eu desci É louco Você é louco Eu vou pôr a mão ali dentro Tá com medo? Que escoteiro Mais merda esse daí, hein? Nossa Agora vai E aí? Agora, galera Fogueira feita É só a gente catar nossos marshmallows E já era, hein? Mano, a gente já tá assando aqui Tá salsicha com salsicha aqui, hein, Marcelo? Bagulho tá da hora, hein? A gente já tá assando primeiro a salsicha Mano, tá queimando todas minhas pernas Minhas pernas tá meio... Minha perna tá dolorida por causa do fogo Tá perto do fogo ainda Tá forte, né? Tá forte, mano Galera, agora tá na hora de queimar os meus marshmallows, hein? Vamos lá, hein? É louco Nossa senhora Vamos lá, hein, galera Ó, é agora, hein? Marshmallow no fogo Ô, já derreteu, mano É rapidão, já era, tá bom? Já? Já ficou pronto? Olha lá Olha lá O meu marshmallow ficou preto, galera Galera, mano, fora o gosto de torrar do que tá Eu achei que era diferente, tá ligado? Quando eu vi Eu achei que era diferente Achei que era um gosto diferente Mas é tipo docinho, tá ligado? Da hora E eu vou deixar o vídeo por aqui A fogueira vai continuar ali A gente vai torrar muito marshmallow Muita salsicha Mas o que eu queria mostrar pra vocês Eu já mostrei, mano Então é nóis Deixa o like se você quer mais vlog assim Mais vlog eu tô trazendo Então é nóis Tamo junto Deixa o like E não esquece Fui